Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, Sábado Gamer E hoje galera eu trago pra vocês mais um vídeo de Blocks Fluids aqui no canal E como vocês viram no último vídeo eu ensinei vocês a pegar fragments muito rápido aqui no Blocks Fluids E assim como eu peguei frags eu vou gastar 20k Na verdade 10k de frags eu acho, não sei quantos eu vou gastar Mas na thumb aí vai estar a quantidade que eu vou gastar, beleza? Eu vou tentar pegar a raça ciborgue nesse vídeo aqui, beleza galera? É muito, muito difícil de pegar a raça ciborgue Então vamos ter que subir lá em cima e pegar logo a primeira raid, né? Mas antes de a gente começar a primeira raid, galera Eu queria pedir pra vocês deixar aquele seu like, se inscrever no canal E ativar os sininhos das notificações para estar ajudando a gente a bater a meta de mil inscritos Para estarmos fazendo sorteio de frutas lá no meu Discord, beleza? Pra você participar desse sorteio, só basta você estar level 700 Tá inscrito e tá lá no meu servidor do Discord, tudo bem galera? Se você estiver lá no meu servidor do Discord, você vai poder estar participando do sorteio Pois o servidor do Discord só vai ter eu e mais uma das pessoas que quer participar, né galera? E olha, aqui embaixo vai ter o meu irmão aqui que vai me ajudar, tá? O JD Herói Ele vai me ajudar aqui a fazer essa raid Ele não é um level tão alto, ele é level 1172 Mas ele me ajudou a assolar uma vez, né? Eu gastei uma vez só, uma raid só, né galera? Pra ver se esse cara era tão forte E ele é até que fortinho, tá galera? Eu falo que o JD Herói é fortinho Mas tá bom, entra lá na cápsula, entra lá na cápsula Ele tá me escutando, tá galera? Só vocês não vão escutar ele Entra lá na cápsula e agora sim a gente vai começar essa raid E vamos passar pra primeira raid de Lau aqui, né? A primeira raid de Lau, beleza Agora ativa a Buda e já temos que bater no Lau aqui Ah não galera, bugou A minha Buda bugou galera, não, que saco Beleza, a gente tem que conseguir passar de alguma forma aqui e ganhar desse Lau Vai ser complicado porque só nós dois aqui galera Sem um level max, sem dois level max, né? Vai ser muito complicado de solar desse Lau aqui Então vamos tentar, né galera? Meu Deus, eu acho que a gente já tá com um desempenho horrível Porque mal tiramos vida do Lau Então a gente vai se dar muito mal assim galera Vai se dar muito mal mesmo Beleza, agora sim eu já dei 25 mil de dano nele 25 mil de dano no Lau Isso é ótimo, tá galera? Isso é ótimo Porque simplesmente o Lau, ele levando 25 mil de dano Vai perder uma vida do caramba Isso eu sei Beleza, já perdeu mais 7 mil de dano ali galera Beleza, e eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos de blocos que eu tô trazendo aqui no canal galera Porque às vezes os vídeos é bem difícil de produzir Porque até eu pensar no roteiro e pensar como é que eu vou fazer o vídeo galera Às vezes demora um pouco e fica meio complicado, tudo bem? Então já deixa aquele like aí pra tá fortalecendo, beleza galera? Eu posso estar trazendo mais vídeos desse tipo de conteúdo aqui pra vocês Se vocês gostarem, claro né? Se vocês gostarem eu posso estar trazendo mais conteúdo desse tipo pra vocês Beleza? Então bora continuar matando o Lau aqui Bora continuar matando ele Beleza, já demos um bom dano nesse Lau aqui né? Tudo bem Não demos tanto, mas né galera? Né? Resolvemos pelo menos um pouquinho né? Resolvendo pelo menos um pouquinho de vida dele Bora continuar aqui galera, porque a gente pode acertar ele logo logo Tudo bem? Beleza Aqui, tudo bem Mais dano, mais dano, mais dano, mais dano Beleza Ah galera, meu Deus, quase 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 acertei Ah cara, não, não Galera, ele vai atacar o Jotenderoy aqui e ele vai morrer Meu Deus, já tô vendo isso daí né? Já tô vendo que ele vai morrer aqui E vai ser meio difícil de sobreviver Esse Lau aqui, filho da mãe Ah meu Deus, pera aí Pera aí Lau, pera aí Pera aí, tem a karma comigo mano Tem a karma comigo moço Beleza Aqui galera, beleza Mais 5 mil de dano Esse Lau já tá com a vida amarela Beleza Eu sozinho solando essa raid Não sei se vai dar certo Porque o Jotenderoy aqui só tá Só tá aqui pra levar porrada né galera Levar porrada e eu bater no Lau Enquanto ele leva porrada Beleza Tudo bem Agora sim Ah galera, meu Deus Tá bom, bora tentar de novo É galera, o bichinho já tá com a vida vermelhinha aqui Tá com um pouco vermelho aqui a vida dele Ele tá quase morrendo né galera Tá quase morrendo, beleza Só precisamos conseguir dar mais dano nele aqui Porque esse Jotenderoy mal tá me ajudando galera Meu Deus Tá bom, ele só tá aqui pra levar porrada mesmo Porque mal dano ele tirou do bicho aqui Tudo bem Beleza Já tão tirando uma boa vida do Lau aqui Beleza Beleza galera Aqui ó Mais dano nele Mais dano Sete mil de dano Ótimo Sete mil de dano Tá ótimo galera Beleza Tudo bem Tudo bem Vai, 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 vai Que eu vou acertar ele galera Beleza Mais cinco mil de dano Tá quase morrendo o Lau aqui galera Tá quase morrendo Beleza Vem Lau Vem, 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 vem Cadê tu Lau? Cadê tu? Beleza Tá aqui, tá aqui Ai galera, meu Deus Eu tenho que dar dano nele aqui Beleza Cadê tu Lau? Cadê tu? Ah galera, meu Deus Beleza Agora tem que matar ele galera Meu Deus Cinco mil de dano Ah cara, ele tá quase morrendo galera Meu Deus Tá quase morrendo Vai, vai Lau Vai Lau Vem cá, vem cá Mais umas porradinhas Lau Meu Deus Lau Aguenta Tu tem que levar mais porrada Lau Meu Deus Vai por favor Lau Por favor Lau Por favor cara Deixa eu te bater Lau Ah não galera Meu Deus Ah galera Vamos perder a raid gente Meu Deus Não tem como Galera Ah não galera Não tem como Ah não gente Beleza E o JD Herói bugou Agora não tem como mais a gente ganhar essa raid Não tem como mais galera Não tem como mais galera Meu Deus Não tem como mais a gente ganhar essa raid gente Meu Deus Tá bom Tá bom Ganhamos galera Beleza Primeira raid Lau ganha Mas só que a gente Pera aí Bugou Ah galera Eu vou ter que morrer Ah não Bom galera Tive que sair e voltar do jogo Porque o jogo tinha bugado Mas É A gente conseguiu ganhar uma raid Lau aí Só que foi uma 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 tortura Pra ganhar essa raid né galera Uma tortura Mas Vamos tentar de novo Ganhar essa raid galera Porque a gente tem que conseguir Pelo menos Ganhar Essa tal Raça Cyborg Porque galera Eu nunca peguei essa raça Cyborg Eu quero pegar ela Pra deixar ela ver 3 Só que eu não sei Como é que eu vou pegar ela Se eu não Continuar gastando Fragments galera Meu Deus Eu já vou ver Que eu vou perder uns 5 mil 10 mil 20 mil Frags Só nessas raid Lau galera Meu Deus Tá bom né Então bora tá subindo lá em cima Simplesmente pra tá pegando Essa raid Lau galera Bora logo Descer lá Lá embaixo né Pra ganhar essa raid Lau Por que galera Sério Essa merda de chip aí Do Cyborg É muito difícil de pegar Pra quem tem aí Raça Cyborg Dá graças a Deus aí galera Porque meu Deus É muito difícil Desce aqui de um tenderói Bora começar essa raid Bom galera Começou a raid aqui Começou e agora A gente tem que bater nesse bicho Ah não Ah não cara Vai começar bugando de novo galera Meu Deus 7 mil de dano Ah não Começando um péssimo galera Péssimo 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 de novo Péssimo de novo A gente tem que começar dando Uns 10 mil de dano nele Aí a gente começa a ganhar Beleza Pera aí Pera aí Lau Cadê tu Cadê tu Lau Ah não cara Galera sério O Jotenderói não entrou nessa merda De raid Agora só tá eu sozinho Eu tenho que solar esse Lau Sozinho galera Sozinho Não sei se eu vou conseguir Não sei se eu vou conseguir Porque é muito difícil galera Meu Deus Tá Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo aqui Solar esse Lau 10 mil de dano Beleza 10 mil não é pouco Conseguimos dar uma Bela porrada nele aqui Beleza Agora galera Meu Deus Pra eu conseguir solar ele assim Vai ser muito difícil Muito Muito galera Muito Tudo bem galera Já tá na metade da vida aqui Eu tô um bom tempo lutando com ele Provavelmente eu não devo ganhar Desse boss aqui Nunca galera Meu Deus Sozinho não dá pra solar o Lau Sozinho É muito difícil de solar galera Meu Deus Tá Tiramos mais 10 5 mil de vida dele Olha Beleza Ah galera Meu Deus Como é que ele atacou assim Não é possível galera Ele não tava com o room aberto Como é que ele me atacou assim galera Não tem como ele ter me atacado assim Não tem como Galera Meu Deus Não vou ganhar desse Lau Nossa Não tem como ganhar desse Lau Galera Meu Deus Lau é muito forte Não dá pra ganhar dele Galera Não dá Não dá Eu desisto galera Meu Deus Tá bom Vamos continuar aqui galera Vamos continuar Porque esse Lau aqui é um vagabundo né Vagabundo mesmo Beleza Bora 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 Que bora Lau Ah não Galera Meu Deus Tá Se eu perder essa raid Eu vou ter que chamar um pessoal Pra vir jogar comigo Porque não tem como galera Não tem como Beleza Vai Vai Dá dano nele Dá dano nele Beleza Mais dano nele aqui Tudo bem Tudo bem Tudo bem Beleza Beleza Ai cara Ai cara Meu Deus Tá Beleza 7 mil de dano Não é pouco dano Beleza Bora 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 Que bora Que bora Beleza Tá Tá Beleza Galera Mano Eu tô muito tempo aqui nessa raid Eu tô muito tempo galera Vocês não tem noção Quanto de tempo eu tô Vocês não tem noção Não tem galera Não tem Não tem Nem um pouco de noção Do tempo que eu tô aqui Beleza Bora terminar de matar esse Lau Bom galera Tamo quase matando o Lau aqui Ele tá quase morto Esse Lau filho da mãe galera Tá quase mortinho da Silva Quase Quase galera Quase Quando eu digo quase O bicho tá quase morto mesmo Beleza Tá quase morrendo Tudo bem Cadê você Lau Ganhamos mais uma galera Ganhamos mais uma raid É É Bugou de novo Vamos ter que sair do jogo de novo galera Bom galera Eu vou Eu vou tá derrotando o Lau várias vezes aqui E quando eu conseguir o chip Eu volto com vocês Tudo bem Porque o vídeo vai ficar muito longo Se eu continuar mostrando cada luta Que eu vou fazer com o Lau Galera do céu Não dá pra eu simplesmente pegar essa merda Olha galera Não dá Não dá pra eu pegar isso aqui galera Não tem como Não tem como pessoal Simplesmente Não tem como pegar esse negócio aqui Por que que não tem como galera Meu Deus Eu tô Muito Muito Eu tô umas duas horas aqui galera Umas duas horas Eu tô falando sério Umas duas horas Tentando Pegar essa merda Mas eu não consigo galera Eu não consigo É impossível Eu gastei quase 20 mil de frades galera Não Não dá pra me pegar A raça ciborgue Então galera Sério Eu não vou conseguir pegar a raça ciborgue Nesse vídeo Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Já deixa aquele seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não estar perdendo nenhum vídeo Aqui E também em estágio de dois A gente vai ter a meta de mil inscritos Beleza E galera Eu vou acabando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Como eu disse né E tchau Falou E fui Tchau